Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sorte Copa das Confederações. Brasil encara a Espanha em Clássico Mundial neste domingo. O TV O Jornal desta sexta-feira está no ar. Boa noite. Policiais da Delegacia da Mulher de Votoporang identificaram três mulheres suspeitas de serem a mãe do bebê encontrado morto no banheiro da Praça Santa Luzia. A polícia pretende comprovar a maternidade com exames de DNA. A equipe de investigadores da DDM busca identificar quem é a pessoa que deixou um bebê morto de aproximadamente seis meses de gestação no banheiro da Praça Santa Luzia. Segundo a delegada Edna Rita de Oliveira Freitas, três mulheres são consideradas suspeitas de terem abandonado o bebê. Uma delas passou por atendimento médico na Santa Casa. A outra diz que sofreu um aborto espontâneo e que o feto foi descartado na rede de esgoto. A investigação prossegue hoje e depoimentos de testemunhas serão tomados pela delegada. Exames de DNA no material genético do bebê e também das suspeitas serão realizados na próxima semana. Os resultados dos exames devem sair em 30 dias. Alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental do Colégio Unifeve encerraram o primeiro semestre em grande estilo. Eles participaram de um sarau em comemoração ao centenário do poeta Vinícius de Moraes. As crianças estudaram durante o primeiro semestre a obra do poeta Vinícius de Moraes. Entre poemas, versos e músicas, interagiram em sala e se prepararam para o grande dia. O dia do sarau tem chocolate. E não faltaram bolo e chocolate quente para os convidados em tributo ao nome do recital. Para a diretora do colégio, eventos deste tipo são de grande importância para a desinibição, conhecimento e interesse por parte dos alunos. Além de lembrar do Vinícius, com todas as suas músicas, trabalhamos a escrita, a leitura, a oralidade, a criatividade. E também eles decoraram os textos, as músicas. E hoje nós estamos fazendo esse tributo de 100 anos a Vinícius de Moraes. Os primeiros a se apresentarem foram os alunos do primeiro ano. Com apenas 6 anos, Henrique pode dizer que já sabe quem é Vinícius de Moraes. E não hesitou quando foi perguntado sobre a obra do poeta. E logo declamou um de seus poemas, deixando o papai orgulhoso. O meu poema é assim. O peru dá um sete roda numa roda de carvão. Quando acaba, fica tonto, se quase saiu no chão. É muito importante por vários aspectos. O primeiro é por conhecer a obra de Vinícius de Moraes. E poder discuti-la com os seus amiguinhos e em sala de aula. E um outro aspecto é estar se apresentando para um público onde ele começa a perder a inibição, a se relacionar com a sociedade. Isso é muito importante. Para cada um dos alunos foi escolhido uma música ou um poema. Laura recitou o pinguim e também deixou a mamãe emocionada. Ô pinguim, não sou malvuso, não fiquei assustado. Eu só gostaria de dar um tapinha no seu chapéu, jaca. Ou bem de levinho, puxar o rabo da sua casaca. As crianças, neste momento, eles se descobrem, né? No momento da poesia, como eles falaram no início, a poesia é muito importante porque nos primeiros anos da escola, né? Os alunos se desinibem, a presença no palco. Em casos, ensaios, eu percebo a ansiedade, né? Vinícius ficou conhecido como um dos poetas que mais soube traduzir em palavras o sentimento do amor. O seu soneto ficou conhecido por todo mundo e a sua marca registrada na Bossa Nova, no teatro e na literatura. E foi assim que os alunos se apresentaram. Em forma de poemas ou canções, a plateia ficou encantada com as crianças. Isadora é aluna do segundo ano e com o seu jeitinho meigo disse o que acha de Vinícius de Moraes. É, ele é muito legal. É, e ele cria muitas músicas. Ana Carolina preferiu as canções. Ela interpretou A Casa, uma das músicas mais conhecidas do poeta. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia ir pra nola, não. Porque na casa não tinha chão. Todos os alunos do primeiro e segundo ano interpretaram a música Garota de Ipanema. Moradores dos bairros Noroeste, Portal das Brisas e Monte Verde reclamam da falta de pavimentação no desvio das obras da rodovia Pericles Bellini. A entrada do 5º Distrito Industrial está intransitável. Diariamente, os moradores convivem com o caos que se vê logo na entrada de acesso aos bairros. Devido ao tempo chuvoso, a lama tomou conta da estrada. Há alguns que se arriscam e atravessam, mesmo correndo risco de atolar os veículos. Já outros retornam e tentam vias mais acessíveis. Seu José Paulo passa pela estrada cerca de seis vezes ao dia e reclama da falta de estrutura do local. Aqui, eles deviam ter feito essa vicinal asfaltado primeiro, né? Dando condições pra nós de transitar pra depois começar a obra, né? Agora só a transtorno. Só a transtorno. Aí, à noite, eu saio do serviço, eu chego de madrugada, chuva, a gente não vê nem os buracos na estrada, tá muito feio. Ao longo do caminho, são encontrados buracos, lombadas e muitas trepidações. E se a dificuldade é grande pra quem atravessa a estrada de carro, imagine só para os motociclistas. Mas a reclamação não é somente nesta época de chuva em que a estrada fica assim. Segundo os moradores, em dias de sol é a poeira que causa os transtornos. Eles pedem uma solução para o problema. A prefeitura não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada, não tem asfalto e agora com esse tempo de chuva, nós ficamos aqui, isolados, pra atravessar, tem esse monte de parro, buraco e os carros com prejuízo. Temos cadeirantes, temos só uma via de acesso com asfalto, só que é ciclovia. Os motoqueiros estão usando elas. O que faz com o cadeirante e o pessoal que não tem esse acesso? A prefeitura de Votoporang informou por nota que pretende fazer a manutenção do desvio assim que as chuvas pararem. Agora é hora do região em um minuto. Confira os destaques. Em Birigui, o morador que fazia manutenção no telhado da própria casa caiu e morreu no local. O homem, de 67 anos, foi retirado pelo corpo de bombeiros e levado para o IML de Arasatuba. Ele era casado e deixou dois filhos. Em Arasatuba, três suspeitos foram detidos acusados de arrombar uma residência e furtar uma bicicleta de dentro da casa. Dois deles foram autuados em flagrantes por curto qualificado e encaminhados para a cadeia de Penápolis. Durante patrulhamento na zona rural de Cosmorama, a Polícia Ambiental de Votoporanga prendeu três homens suspeitos de caçar javalis na região. Um deles estava com o revólver calibre .38. Os homens foram levados para a delegacia de Cosmorama. Em Votoporanga, dois menores de idade foram detidos pela polícia militar vendendo drogas em uma praça na Zona Norte. Na casa de um deles, os policiais encontraram mais quantidade de drogas, além de dinheiro e celulares. Os menores estão à disposição da justiça da cidade. Votoporanga sediou hoje o primeiro encontro regional da condição feminina. Durante todo o dia, foi discutido o papel da mulher da sociedade contemporânea. O encontro reuniu representantes de 102 municípios da região de São José do Rio Preto, onde 27 administradores municipais são mulheres. Segundo a presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, o evento é de grande importância para conhecer a atual situação das mulheres do interior de São Paulo. Nós trabalhamos, não especificamente, mas mais direcionados, principalmente à violência contra a mulher. A violência doméstica, que tem crescido muito após a edição da Lei Maria da Penha. E principalmente também a violência sexual. E recentemente as pesquisas mostraram que houve um aumento muito grande dos crimes de estupro. Então a gente, trabalhando com a comunidade, com os municípios, através dos conselhos e dos organismos, você consegue detectar o que está acontecendo e criar as políticas públicas de prevenção e repressão. O movimento das mulheres no Brasil teve início na década de 70, em plena ditadura militar, com o processo de redemocratização do país. E na década de 80, com o grande fortalecimento do movimento de mulheres, surgiram entidades feministas, ONGs e associações. E para que esta luta continue, é que foi idealizado este encontro. Para que haja entrosamento entre os conselhos de todo o estado de São Paulo, proporcionando uma oportunidade para se discutir o apoio às mulheres e encorajá-las a denunciar os maus tratos. Ver o que acontece realmente nas nossas regiões, porque às vezes a gente fica distante do conselho. Então a nossa intenção com esse primeiro encontro é a gente nos aproximar mais dos nossos conselhos, das nossas dificuldades. Porque cada cidade tem as suas dificuldades. Em Votuporanga, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social oferece orientações e acolhimento às vítimas de violência. Segundo a coordenadora do órgão, o número de denúncias tem aumentado no município. Nós temos uma média de 60 boletins de ocorrência mensal e esse atendimento ele é feito e é feita as orientações para a mulher. Então eu acho que a partir do momento que os municípios se preocupam em fazer a política pública para a mulher, ela vai buscá-la. Também estiveram presentes no evento o deputado estadual Carlão Pignatari e o prefeito Júnior Marão, que ressaltou que as três secretarias de maior demanda do município têm mulheres à frente. A Secretaria de Saúde, Assistência Social e Educação. E no próximo bloco, o Biblioteca Municipal Castro Alves volta a atender normalmente na próxima segunda-feira. Nós voltamos em instantes. Amanhã é dia de Revista da Semana. Os destaques do programa com Ender Rodrigues e Beatriz Boazzi. O Revista da Semana veio aqui para o bairro Colinas e o programa está recheado de muita coisa boa. Nós vamos falar de futebol, tem ainda tecnologia e o movimento vem para a rua. E claro que não poderia faltar a Receita da Semana em clima de festa junina. É isso mesmo, Ender. E você vai aprender a fazer uma receita típica dessa época do ano. Já ouviu falar em canjica? Não perca amanhã então, no Receita da Semana, a uma hora. A Biblioteca Municipal Castro Alves volta a atender normalmente na próxima segunda-feira. Provisariamente nas dependências do Polo UAB, a Universidade Aberta do Brasil. O atendimento ao público será de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. A mudança se fez necessária tendo em vista as reformas da concha acústica. O Polo UAB fica na rua Pernambuco, número 1736, na Vila Muniz. Previsão do tempo. Neste fim de semana, uma frente fria chega e provoca áreas de instabilidade no interior do estado. Mas em Votporanga, sol e muitas nuvens à tarde e à noite. No sábado, a mínima é de 17 graus e a máxima de 29 graus. No domingo, o sol deve aparecer entre algumas nuvens e não há previsão de chuva. A mínima é de 18 e a máxima de 30 graus. Neste momento, Votporanga registra 29 graus. Neste fim de semana, tem ópera em Votporanga. O evento será no centro de convenções. E a estudante Michele Cavalcanti, que estreia hoje aqui no TV O Jornal, tem as informações. A apresentação é chamada de Latra Viata e conta um pouco da história da ópera. Eu converso agora com o diretor de cultura, Maurício Simonato. O que é este espetáculo? Como você já disse, é uma ópera que nós estamos trazendo para Votporanga. É inédito aqui, pelo menos na história conhecida que nós temos de Votporanga. É uma apresentação em que é um teatro cantado, resumindo, tentando dar uma lógica mais conhecida para o seu público. Seria uma apresentação de uma encenação, uma dramatização, mas que usa a música como pano de fundo das conversações, dos diálogos. E onde vai ser realizado? Vai acontecer no centro de convenções, no auditório do nosso centro de convenções. Tem que pagar alguma coisa? Não, é gratuito. A pessoa precisa apenas retirar o ingresso com uma hora de antecedência. Então, vai ocorrer às 20 horas e 30 minutos de amanhã, sábado, deste sábado. E a pessoa precisa retirar o ingresso com antecedência. As poltronas são numeradas. Tem alguma censura? Censura não. É o limite de idade a partir dos 14 anos. Obrigada pelas informações e caso você tenha alguma dúvida, é só ligar no telefone 3405-9650. O centro de convenções fica na Avenida dos Bancários, número 3.299. O evento é promovido pela Secretaria de Cultura de Votporanga. O Fórum de Votporanga realizou hoje o 19º julgamento de 2013. Isaías dos Santos está no Banco dos Réus, acusado de matar uma jovem de 18 anos com 18 facadas. O crime foi no ano passado, na Avenida Francisco Vilar Horta. Pela quinta vez no mês de junho, o tribunal se reuniu para um júri popular. Este é o 19º julgamento do ano no Tribunal de Votporanga. Segundo o juiz Jorge Canil, é um dos períodos mais movimentados da história do tribunal. Para se ter uma ideia, foram em média três júris populares por mês. O julgamento de Isaías Cândido dos Santos, de 20 anos de idade, começou por volta das nove e meia da manhã no Tribunal do Fórum. O jovem é acusado de ter matado a companheira Bianca Patrícia dos Santos com 18 golpes de faca em setembro do ano passado. Os trabalhos começaram com o sorteio dos sete jurados para o conselho de sentença. Em seguida, começaram os depoimentos das testemunhas. O primeiro a falar foi o dono de um estabelecimento comercial, que viu Isaías sair da casa onde aconteceu o assassinato, instantes após o crime. Segundo ele, o acusado agia como se nada tivesse acontecido. A acusação pretende condenar Isaías por homicídio qualificado. Já os advogados de defesa pretendem provar a tese da legítima defesa. No dia dos fatos, o acusado iria deixar a casa, ou seja, não queria mais qualquer tipo de relacionamento com a Bianca, ora vítima, e essa não concordou. E ele estava no banheiro, tomando banho, e ela foi escovar os dentes. E ela, não sei como que aconteceu, ela arrumou uma faca e partiu para cima dele. E ele conseguiu tirar a faca das mãos delas, e naquele desespero, naquela situação, ele acabou desferindo os golpes que constam no laudo necroscópico. Isaías Igor Cândido dos Santos foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado. E no próximo bloco tem os comentários de Zé Neto. Domingo é dia de final da Copa das Confederações. O TV Jornal volta já. Domingo acontece a tão esperada final da Copa das Confederações. E em campo, Brasil e Espanha. Tem muito brasileiro ansioso para esse clássico. E o Zé Neto já está aqui no estúdio para comentar. Boa noite, Zé. Boa noite, Monalisa. Boa noite aos amigos da TV Unifev. Chegou sexta-feira e o pessoal contando as horas para esse Super Jornal. Você está ansioso também, Zé? Estou ansioso, sim, muito. Está todo mundo ansioso, né? Zé, você acredita que Brasil e Espanha será um teste para a seleção brasileira? Com certeza, Monalisa. É o teste ideal que todos nós estamos esperando. Pelo menos pelos amantes do futebol. É o teste para saber do que é feita a seleção do Filipão. Se é realmente de fibra ou se é prego na areia e não vai firmar de jeito nenhum. É um jogo muito especial para a seleção brasileira que vem sendo contestada há muito tempo. É lógico que é só um início de trabalho. E se perder, a gente não pode jogar fora todo esse trabalho que o Filipão está fazendo. Não se pode jogar essa geração que está em formação. Como eu já disse, eu acho que ainda faltam algumas peças. Mas o Brasil vai para cima e quer o título, quer o tricampeonato, né? O três títulos seguido ou tetra, né? Porque pode ser o quarto título da seleção brasileira na Copa das Confederações. É um jogo importantíssimo que a gente vai ter a exata noção do que está faltando no time do Filipão. Querendo ou não, a Espanha já está pronta. É o mesmo time de quatro anos atrás que foi campeão da Copa do Mundo. É bicampeão da Eurocopa. Mas tem um único problema para esse jogo. A seleção espanhola está muito cansada. No jogo de ontem, né? Que ela se classificou nos pênaltis. Foi um jogo, assim, estressante. Para as duas equipes. Tanto para a Itália e para a Espanha. A Itália mostrou o caminho para a seleção brasileira. Mostrou que a seleção espanhola pode ser segurada. Pode se jogar muito bem contra a seleção espanhola. Pensei até que ia dar a Itália, viu? Há alguns certos momentos a Itália foi muito melhor do que a Espanha. Depois daquela derrota de 4 a 0, os italianos aprenderam muito e souberam jogar com a Espanha. E mostraram isso. E pode ter certeza que o Filipão já deve ter assistido três vezes essa partida de ontem. Para ver onde está os erros, onde está o posicionamento do time espanhol. É claro que todo mundo vem estudando isso há muito tempo. É uma final muito esperada. Então, a seleção brasileira que está mais descansada, não jogou prorrogação, não teve pênaltis. Eu acho que ela chega muito mais inteira para essa final. Já a seleção espanhola, se se recuperar, né? Eu acho que tem que ter essa recuperação física. Ela chega como favorita porque é a melhor do mundo no momento. Mas se a seleção brasileira estiver descansada e tranquila, eu acho que dá Brasil, hein? Eu acho que o Brasil tem muita chance por causa desse cansaço espanhol. Querendo ou não, o calor atrapalha demais os times europeus. E domingo, lá no Rio de Janeiro, eu duvido que não vai estar calor. Apesar do jogo ser sete horas da noite, né? A gente tinha até falado que era quatro horas, mas não, é sete horas da noite. Já está um pouquinho mais fresco, mas só que no Rio de Janeiro o calor castiga até a noite. Não é frio a noite no Rio de Janeiro, não. Então, o Brasil vai para cima. É claro que eu acho que ainda tem que ter algumas mudanças nesse time do Filipão por causa da partida contra o Uruguai. Quase que o Brasil perde também por Uruguai. Então, eu acho que o Filipão tem que começar a pensar na saída do Hulk, na entrada do Enanes, deixar o Paulinho mais solto. Eu acho que o Paulinho preso, ele não rende como se tivesse outro volante ali para ele poder chegar como surpresa na área adversária. E o Brasil vencendo a Copa das Confederações, já é uma mãozinha na taça da Copa do Mundo aí? Ainda não, né? Porque como eu já disse, tem aquela superstição. Nunca nenhum time que ganhou a Copa das Confederações, no outro ano ganhou a Copa do Mundo. É muito trabalho, querendo ou não, é um ano ainda inteirinho para chegar na Copa do Mundo. Mas é um plus, né? Uma gasolina que o time ganha e fala assim, ó, nós estamos preparados sim para chegar numa Copa do Mundo e poder disputar esse título. É claro que esse um ano pode muita coisa acontecer, mas eu acredito que com o título o Filipão ganha moral, o elenco ganha moral e aí eu acho que é uma caminhada ao hexacampeonato mundial. É isso aí, Zé. Tá certo. Então, obrigada pela sua participação e vamos torcer aí pelo Brasil, né? Segunda-feira você está de volta para comentar o resultado do jogo. Comentar o tetra, se Deus quiser, aí o tetra da Copa das Confederações. É isso aí. Obrigada, Zé. Boa noite para você. Bom final de semana para todos nós. Obrigada. E o TV O Jornal fica por aqui. Toda a equipe do TV O Jornal deseja você um ótimo fim de semana. Boa noite e até a segunda. E o TV O Jornal deseja você um ótimo fim de semana.